Fala rapaziada, beleza? Coutinho aqui. Mentira, eu não vou fazer isso não. Acho que eu não vou nem dar introdução. Introdução é muito Nutella, muito Nutella. Todo mundo tem introdução, eu não vou ter introdução, a minha introdução é essa daí. O que que tá fazendo aí, Gui? Pé debaixo d'água? Pé debaixo d'água? Pé debaixo d'água aqui, eu marquei que sou eu. Ah. Ah, tô aqui na base, pô, olha aí, quer ver. Aham. Já tô indo aí, só botar um pouco de comida aqui pro bicho. Megateles. O bagulho tá doido aqui, deixa eu pegar até uma boca de comida aí. Vai ter uns 10% ali. Vou botar comida aqui pro Megatereo, porque esse bicho não pode morrer. A gente vai fazer os bosses com ele. A aranha só com o Megatereo que a gente vai fazer. E aí meu parceiro, tá aqui na água? Uhum. O que que tem aí pra nós? Tá, pô. Olha os basilos, família. Três basileuzinhos, ó. Um macho, o macho ainda é rosa, mano. O único macho é rosa, isso sempre acontece no Ark, velho. É. O debaixo tá da hora, tá da hora. O debaixo parece o moza, o rosa parece o moza. É. Eu acho que o moza. Deixa eu subir agora que eu tô engasgando aqui. Você tem a hostela de 124 de Baironix? De Baironix não, mano. Eu não achei Blueprint. Procurei e não achei. Tá, tá dentro do Reprit. Caraca, eu me matando procurando ela, eu não achei, cara. Mas eu vou fazer uma bala pra mim. Gostei a vida da próxima cave lá. Rapaziada, eu tô com o Baironix aqui. E aí, acabou de crescer, né? Dá só o nome e os status dele. Queria que vocês deixassem aí no comentário aí uma sugestão de nome pra ele. Bora ver aí qual o nome que vocês dão pra ele. É esse cara aí, ó. Ele é meio ciano e azul. Ciano e branco. Apenas uma sugestão de nome pra esse cara aí. Não tá aqui no Replicator não, mano. Como não? Não tá. Eu acabei de pesquisar aqui. É com I, é Baironix? Não. Body... Baironix não apareceu. Não, não aparece. Nas mesas, não tava nas mesas não? Acho que alguém pegou, mano. Porque eu procurei nas mesas. Eu procurei ontem, pô. Antes dele crescer, eu já ia fazer ela. Deixa eu ver aqui no negócio do armário. Ela é ascendente? É, você tem 24, né? Uhum. O jogo crashou, galera. Tô voltando aqui. Não sei o que tá acontecendo toda vez. Você viu que tá crashando e agora o... Frames de endereço tá desativado. Frames de endereço desativado. Mesmo assim tá crashando, não sei o que é isso. Ô, Juninho, deixa eu perguntar pra você ver. Não está dependendo de Marionis. Pode ter sumido com o bagulho do pessoal, velho. E não é de hoje não, mano. Desde ontem eu procurei ela, não achei. Não, mas ontem os cara tava fazendo cela. O cara pegou ontem pra fazer cela. Ahn. Uma dose ascendente, ela é 248. Só saca de dormir e armadura. Ela não é 298, ela é 242, parece 248. Vamos fazer assim. Vou dar uma procurada aqui. Deixei ela por aqui por engano. Pega aqui, velho. O inventário tá cheio. Eu tô sem calçotec. Não, deixa aí, depois pega. Tu vai esquecer depois. Caralho, o tatu nasceu aqui e nem vi, ó. O tatu? Hum. Será que ele não tá vivo aqui embaixo ainda? Não, morreu. Não, faz tempo. Caralho, a garela. Acho que três, quatro, poxa. Dá, né? Até amanhã dá, né? Tudo bom. Ainda vou encher mais agora, pô. Mas acho que dá, não dá não. Acho que dá. Não sei, eu acho. Agora vamos dar uma farmada aí. Uma fibra. E no metal. Primeiro vamos pegar essa fibra aqui. Eu acho que 17k de fibra eu não pego na mão não, né mano? Acho que é só no Teresino. Pega. Pega. Acho que o Teresino coleta mais, será? Do que o Cycle Ascendente. Acho que bem mais, mano. É melhor a foice ascendente? Vou passar a avisar pra você. Vai lá. Pega. Só que eu saí do jogo, né? Você tá com uma foice aí? Tô. Tô aqui. Não vou entrar no jogo. Eu formei 4k aqui, mano. Ah, que idade, ó. 4,800. 4,900. 5,300. 5,900. 6k. Eu vou te levar ali que você vai fazer igual a água assim. Tô chegando aí. É no teleporte, é? Ah, sim. Eu tô entrando, Miguel. Beleza. Caralho, rapaziada. Eu tô com calor, tropa. Deixa eu tirar essa armadura aqui. Pronto, melhorou. Fica só de calça, né mano? Andar pelado por aí é complicado. Bora. Bora. Bora ver se o Guga manja, galera. Desce aqui, ó. Vai tacando nesses matos aqui, ó seco. Aqui, ó. Mato seco. Tá, porra. Bugou. Bugou. Mas eu dei uma coisada, pegou 1,500. 1,800. Tá, porra, velho. Será que eu não sabia não, hein, velho? Olha aí, rapaziada. Tem boada, né? Aham. 6k brincando aqui. 7k. 9k. 9k. 9,800. 15k, velho. Só aqui. Caralho, galera. Da hora, velho, mano. Aqui no gelo. Na frente da cave aqui, rapaziada. Essa localização do mapa. 26, 28. Até no 1x, por favor. É, lembrando que a gente tá no 2x aqui, galera. A gente tá no evento de Love Envolved. Então, por isso que tava vindo uma quantidade boa. Mas no 2x, farma também, muito bom. Hãããããã. Ixi, voltei. Mas dá pra ir de boa, dá pra ir de boa Fibra Aí rapaziada Tem fibra aqui já Agora vamos lá na cela do Baryonyx Que essa daqui ó 1200 metais Eu vou ter que farmar 2400 Só foi isso Joguei mais 12.000 ai Ah porra Espera você Tô aqui mano, atrás de ti Aí valeu Aí galera vamos lá Agora farmar um pouco de metal Ali na montanha Tiramos a nossa base Ó tá meio aberta aqui a base ainda galera Mas é porque a gente tá reformando Fizeram a mudança ainda E acabou metal Servidor oficial cê sabe como é Então a gente vai lá agora pegar um pouco Eu vou lá pegar um pouco de metal O Hugo já tá saindo aqui que ele vai acordar cedo amanhã Vou lá pegar um pouco de metal agora E aí Depois que eu tiver com metal bacana Eu volto Aí galera cheguei aqui na montanha E bate aí aquilo Hoje é tarde em live rapaziada A gente farmou Mais ou menos uns 5k de metal E eu acho Eu não se lembro se tava no evento Ah não tava sim Não tava não no evento né Não tava não Metal Acho que não sei Eu acho que eu odeio aqui galera Ih galera encheu aqui viu Encheu o Ankylo E duas pessoas dá pra farmar muito mais Porque aí tipo quando o Ankylo enche Ele ainda continua batendo pô E aí no inventário dele Metal pesa bem menos Mas é 45 no inventário dele Um slot de metal cheio aqui Um slot de metal cheio aqui Conte meu amigo eu vou se arpar Amanhã eu tô de volta meu parceiro Beleza valeu boa noite aí É boa noite É nóis Oi galera o Hugo tá indo dormir já Também já é uma hora 2 horas e 47 na verdade Vai dar 3 horas Eu jogando vai perder a noção do tempo Mas já vai dar 3 horas aqui A gente tá farmando no servidor oficial E é isso ai não tem jeito Acho que 1kg já é pesado Que isso Vinha atirando em mim Ah é do evento galera Ah é do evento galera Ah é do evento galera Matei Que que ela dropa Nada Nada Aparentemente ela não dá nada Ah Isso aqui ó coraçãozinho Pô bacana véi Opa esse drop aqui ele é azul ou ele é roxo Ou ele é verde ou ele é branco Ou ele é amarelo Mas quem veio aqui Não era de interessante Uma privada galera Esses drops já foram melhor viu véi No inicio dos servidores oficiais os drops estavam muito bons No inicio No inicio tava muito bons os drops Depois piorou No inicio tava muito bons os drops No inicio tava muito bons os drops Enfim na base Opa 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 Enfim na base Enfim na base Chegando aqui a gente vai botar logo um metal pra cozinhar E dai assim que tiver pronto o metal Eu volto Aqui a nossa torre de yute Ah tinha lagado Essa torre de yute aqui E todos os nossos yute Botando o ovo pra fazer nossas kibble E embora lá na nossa base reformada Ih o ankylo ficou E ai o sacrifício todo aqui é pra fazer a cela do Baryonyx Olha o Megatera aqui como é que ele ta 4% Acho que ele não pega não Até de manhã 10% Vou deixar ele aqui até finalizar o vídeo Opa 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 Voltei rapaziada Agora eu acho que já vai dar pra fazer a cela de Baryonyx Pelo meus cálculos Tava faltando só o metal Conseguimos fazer a cela pro nosso Baryonyx Vou ligar aqui Cadê o Baryonyx Eu vou fechar aqui Cadê o Baryonyx? Cadê o Baryonyx? Cadê o Baryonyx? E eu laço a cela 124 Bora pintar ela agora Bora pintar ela agora Pô vei Tem algumas selecções bugadas Que nem essa aqui Ficou meio amarelada As partes ficam meio amarela dela Galera olha como ficou o nosso Baryonyx Eu vou até tirar uma print aqui Eu vou até tirar uma print aqui E é isso ai galera Muito obrigado quem acompanhou o vídeo até aqui No próximo vídeo A gente já vai estar fazendo A cave Com esse Baryonyx Tá? Deixa eu só mostrar os status pra vocês Valeu Tamo junto Vou dar só um mortal pra trás aqui Fui Tchau